Nós somos Sharks, altamente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, anda bem junto até nós e vem sentir a brutidade Nós somos Sharks, altamente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, anda bem junto até nós e vem sentir a brutidade E se tu for num gás bruto e com muita disciplina Podes te juntar a mim e seguir esta doutrina Portugal de Norte e Sul, brutidade nacional Os Sharks representam a pula Portugal Cada dia mais fortes, cada dia só